Salve, salve, família Pé de Start. Estamos de volta com o Lego Marvel Super Heroes. Yes! Estou aqui com a Gwenara. É, eu não sei. É, eu não sei. Tem que combater o Abutre aqui, gente. Cadê você? Eu estou aqui. Bom, aqui não adianta a gente ficar quebrando coisas. Não. Cadê ele? Tem que seguir a seta aqui. Também não adianta porque não está valendo nada. Cadê você? A gente vai ter que subir. Como é que sobe? Como é que faço isso? Como é que você fez? B? Não, X? Eu operei normal. Como é que eu troco? Onde a gente tem que subir, Daniel? Acho que é o... Você pula. É. Deixa eu ver como você pula. O que vocês estão fazendo? Volta aqui, seu! Ah, já vi. Ele está para cá. Aonde? Na realidade a gente tem que subir. O Abutre está ali. Aonde? Eu subi em um prédio. Aonde ele está? Ele está aqui em cima. Aonde? Você tem que seguir a seta roxa, está vendo? Eu já segui. Continua. Continua na direção dela. Você ainda não... Oh, sumiu. Ei, você está indo no caminho certo. Dobra a esquina aí que você vai ver. Caramba, eu fiquei preso aqui. Acabei. Sumiu a minha seta roxa. Olha ele ali. Onde? Você tem que pular e usar os gatilhos. Esses são os... Se você tem aranha... Você vai ter esse poder. Não sei, mas não está mostrando mais. Eu já estou no encalço dele. Aí, olha. Ele é essa bola verde. Está vendo? Vocês? O que vocês estão fazendo? Olha esse bicho. Vamos nessa! Vocês nunca vão me pegar, povo aranha. Pô, mais respeito aí, rapaz. Olha aqui. Ele está fugindo. O que aconteceu? Olha ele ali. Ah não, espera aí. Cadê esse bicho? Aí, peguei. Não, não estou achando ele. Estou dando uma surra nele. Cadê você? Olha o mapa. Está vendo que eu apareço com um P2 nesse radar que você tem na parte de baixo? Estou bem na cola dele. A gente está junto. É. Está gelatinho aqui em cima, né? Tipo, mais geladinho. Cadê a seta roxa? Estou pendurada só. Estou vendo que eu em cima? Estou vendo? Estou vendo que é uma cara. Estou vendo que era uma manteiga por dentro de baixo. Não, não caí. Não, não. Se você me achar, você vai achar esse bicho. O que são essas bolhas aqui? Ah, é que você está no calço dele. Cadê as outras bolhas? Sumiram? Ah, aqui. Acho que você tem que entrar nessas bolhas aí para conseguir pegar esse bicho. Sumiu? Não faz, não faz. Sumiram as minhas bolhas? Acho que você perdeu o que existe. Aí, peguei. Pois é, meus dias têm sido assim. Bom, aí. Se você conseguir passar por dentro das bolhas, você vai estar... Bem perto de pegar esse bicho. Esse abutre. Estou só brincando aqui na minha terra. Aqui. Cadê a bolha? Achei aqui em cima, né? Tipo, mais geladinho. Aí. Sabe, eu não estava pensando sobre esse calcão. Vi. Acho que não estou nem aí. Achei aqui em cima. Aqui é a bolha. Mate. Aí, você pegou. Aracnídeos e tanques. Aracnídeos. Atrás dele. Cadê ele? Fugiu. Mas eu consegui bater nele? Conseguiu. Aí. Ah, legal. Não acredito. Cadê aquele duende infernal? Já me assistiram? Incestos insuportáveis. Não sei. Ele está fugindo. Então, todo esse equipamento... Desculpa. Bom, quem está rindo agora, mamãe? Fugiu de novo? Está ali. Está embaixo. Agora. Olha ele aqui, ó. Ah, já. Estou começando a ver. Isso agora é doente verde. Volta aqui, seu... Ah, dupla, esse jogo está muito puro. Ele não estava aqui? Vai. Ai, eu passei pelo círculo. Por que não foi? É que você tem que passar várias vezes. Desculpa, gente. Ali, eu já vi o círculo. Agora eu perdi. Ah, eu achei. Você vai pegando. Pois é. Meus dias tem sido assim. É um pecado, hein, de viúvo. Perdi ele de vista. Estou aqui no encalço dele. Perdi. Peguei você. Vai apanhar. Chuta, corre. Perdi, perdi, perdi. Perdi, perdi. Alguém está com frio aí. É. Parece que isso está funcionando. Vai apanhar. Não, não. É. Não, não é muito diferente. O Daniel já tá acostumado com quem faz os Homem-Aranhas, são ele, oh Deus. Pra ver se o Homem-Aranha do play 4 vai manter a mesma jogabilidade. Normalmente sim, eu acho. Ah, caí, droga. Consegui passar por um circuito. Volta aqui, seu... Agora eu pego. Passei. Passou? Por que que não foi esse passeio de dois circuitos? Ah, nem sempre vai. Você tem que chegar bem perto também. Esse bicho não é fácil de pegar não, Will. Ou é ele e a gente tá apanhando, mas pelo menos pra mim não está sendo. Hora de treinar. Eu acho que não tô nem aí pra ver. Então todo esse equipamento é desperdício de dinheiro, né? O meu Deus, já mataram de novo. Eu achei que você tinha conseguido. Pois é. Também achei. Tá difícil aqui. Ai, que batalha. Não sinto meu voto. É agora. Peguei. Nossa, achei bem difícil de dominar essas teias aqui. É, o começo se apanha, viu? É, cara. Você viu? Do quê? A gente foi cumprimentar e até agrupeu o outro. No início do passado, o que tá acontecendo? É melhor eu voltar. Vê se tá. Tá vendo isso? Estou. Parece que eles vieram de algum tipo de portal. Tô captando o outro. O que o Garra Sônica tá fazendo aqui? O resto dos Vingadores precisa descobrir porque o Kang nos trouxe aqui. Por sorte, nós temos ajuda. Ai, que bela reunião. É. Eu devia ter trazido a minha fita nova. Deixem pra depois, pessoal. Temos trabalho a fazer. O que você sabe sobre o Kang? Tudo o que eu preciso. Que é um cara extremamente mau. E a cúmplice dele. Ravonna Henslayer. Quando o Kang conquistou o reino dela, ela se tornou a noiva dele. Doutor Estranho. O Kang poderia atacar várias eras do tempo simultaneamente? É possível. É preciso pesquisar mais a fundo. Duas equipes. Uma pra perseguir aqueles cavaleiros. Outra pra ver onde o Garra Sônica foi. Beleza. Será que salvou aqui? Acho que não, hein? Então vamos escolher a nossa equipe. Ó. A gente tem que escolher a equipe. Qual que a gente vai? Com a equipe Aranha? Ou com a equipe Capitão América? Capitão América. Beleza. Então vamos. Ah, salvou ali, você viu? Girando. Salvou. Com mais um pouco. Vamos. Vamos mais um pouquinho. Vamos seguir o negócio rosto. Aqui mesmo tá valendo moeda, então não adianta. A gente voltou no tempo, é isso? Que bonito. Lindo demais, hein? Tem que conversar com esse cara aqui? Acho que sim. Ele teria que economizar um antero. Não que isso seja desculpa. Bem-vindos a Inglaterra viajar. Bem-vindos a Inglaterra viajar. Bem-vindos a Inglaterra viajar. Nossa, que da hora. Super Sacscândia. É. Para que eu possa ridicar meu reino e acabar com essa tirania. Perdi você de vista. Perdi você de vista. Ué, aperte o ar. Nossa, que lindo. Olha lá, tem que seguir o ar. Aí. É agora. Porrada. A gente vai entrando, será? Acho que é, né? Eu acho que sim. Vamos lá. É, ele tá acompanhando a gente, ó. Beleza. Ah, tá. Porrada neles. Nossa, que jogo fantástico. É. Não, o que me chama a atenção, olha a textura do chão como tá realista. Parece que... Olha isso. Só pode tocar, né? Olha as gotas. Ser feito de água. As gotas. Que coisa linda, meu Deus do céu. Parece que dá pra entrar na TV e tocar. Ah, é pra ele tocar? É. Ah, é. A gente tem que ir atrás dele, né? É, ele é o chefe, né? É. Vamos lá. Atenção, amigo. Aí vem mais pingões. Porrada. Ative os pontos no mapa para revelar a localização de diferentes atividades na área do seu mapa. Desbloquear viagens rápidas para esse... Pressione. Eu acho que isso aqui, gente. É tipo meio que uma fase de mundo aberto, com várias missões pra você escolher. Agora a gente vai seguir. Chegamos. É agora. E me avisem quando quiserem invadir o castelo. Vamos invadir. Como é que a gente avisa quando a gente quer invadir? Agora eu tenho que estar lá aqui com ele. O B, perto do B. Não, esse aí é o Groot. Eu entrei, ó. Entra? É. Você entrou? Entrei. Ou não é pra entrar? Tá. Deixa eu ver se o que é isso aqui. Nossa, olha quantos pontos de interesse que tem aqui. Tudo isso aqui é um ponto de interesse? Nossa. Tá, vai entrar. Acho que a gente tá. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos entrar. Eu entrei. Continuar a história? Ah, não. Coloca não. Como assim? Deixa eu ver. Eu não sei. Eu vou ter que fazer outras coisas aqui no mapa. Não sei. Então vamos continuar a história. Não é pra entrar aqui onde eu tô? Ou não? Não sei, viu? Porque ele só tá apontando aqui pro... Aqui, ó. Tem mulher daqui, ó. Ah, é o caminho, né? Como é que eu converso com esse cara aqui? Deixa eu conversar com ele. É o... O que que ele vai fazer? Vai ficar a gente atrás dele? É isso? Aperto o A aqui, eu acho. Continuar a história? Será que tá aí? Beleza. Tem um desperdício. Um super vilão idiota andando pela minha cidade usando botas de cano alto se intitulando Kang? Quem é o palhaço? Nunca ouvi falar dele. Aqueles caubóis do espaço recém-chegados. Os guardiões da galáxia? Bom, eles parecem ser burros. O que vocês esperavam sendo um deles uma árvore-falante? O Guaxinim disse que o Kang tem uma opinião superestimada de si mesmo. E uma espaçonave em forma de espada. O Kang também alega ter transportado Manhattan pra sua arena de batalha pessoal chamada Cronópolis. Moveu Manhattan? Estava perfeito onde ela estava. Onde eu parei? Ah, é? Parece que essa Cronópolis é composta dos maiores reinos por todo o tempo e o espaço. Os Vingadores estão investigando essas alegações do Kang. E se é possível sair de Manhattan? A boa e velha Inglaterra, tão pouco velha e... É, é isso mesmo. Em Gantor. Senhora, retornei com a Lia. Que feitiçaria pode oferecer agora? Posso oferecer ruína, destruição e magia negra? Vocês precisam atacar! Lá está o impostor de quem eu falo! Que tal? Hummm... O louco! Eu entrei com o Capitão Avalon no caminho até aqui. Ele confirmou as minhas suspeitas. Em breve, provarei a Kang que sou digno de governar ao seu lado. Guarda-se! Uma tática de distração clássica do Kang. Vixi! Fomos enganados! É! Estamos presos! Precisamos entrar lá! É! Era uma cilada, Billy! Tolos! Vocês ousam enfrentar a Encantor? Que lástima! Rápido! Vamos encontrar uma entrada! Temo que seu amigo esteja em grande perigo! Uhu! Tô! Salvo! Por que você está falando assim? Salvo! 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 Legal! Legal, galera! Próximo desafio... Vamos deixar essa! É na Inglaterra, galera! Inglaterra medieval! Essa batalha! Batalha épica, galera! E aí? Vocês estão gostando? A gente espera que sim! Vocês estão gostando? Não esqueçam de deixar uma curtidinha! Comente! Inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito! Compartilhe o vídeo! Adicione aos favoritos! Deixando mais uma vez o Super Anação! E até o próximo vídeo de Lego Marvel Super Heroes 2! É isso aí! Tchau, tchau! Tchau!